Oi, tudo bem? Eu sou a Letícia Fagundes, sou produtora do Domingo Espetacular. Eu sou a Patrícia, editora do Domingo Espetacular. E nós fizemos parte da equipe que fez a matéria que vocês viram sobre birra de criança. E nós duas somos mães de crianças que têm dois anos de idade. Uma doida! E a gente conversou muito nos bastidores porque houve muita identificação, né, Pathy? Muita identificação. E a gente vive em casa, ok, acontece com todo mundo. Era uma vez uma visita da família real britânica à Alemanha. O legal de produzir reportagem assim sobre o universo infantil, quando a gente é mãe, é que a gente aprende muito. Como ela se comunicar de uma maneira em que não precise fazer tudo isso que ela está fazendo. A entrevista é quase uma consulta, a gente brinca, né? William, Kate e os filhos, George de 4 anos e Charlotte de 2, estão na pista do aeroporto. Até esse momento, tudo sob controle. Mas a situação muda quando George e Charlotte são presenteados com papéis. É aí que a birra começa. Eu achei a Charlotte um anjo comparado com o que a Alice já foi capaz de fazer. O que as cenas mostraram é que príncipes e princesas são gente como a gente. A Kate, ela é muito assertiva no modo como ela se comunica com os filhos. A princesinha ali tá começando, né, já faz aquele escândalo e ela se agacha, olha no olho, conversa, fala. Dá pra perceber que ela fala firme com a criança, sem ser agressiva em momento nenhum. O primeiro passo é a gente mostrar que a gente tá respeitando ela. E uma das formas de comunicação não verbal que a gente pode transmitir esse respeito é o olho no olho. Agora, eu sempre abaixo, converso com a Alice, respiro fundo e acho que vai dar certo. Vai! É difícil, né? Às vezes é muito difícil. Às vezes é difícil. Mas depois de conversar, depois de ver essa matéria, isso fica muito mais na nossa cabeça. Filho, não tô entendendo o que você tá querendo dizer. Me conta o que é que aconteceu que fez você agir dessa maneira. É não ser agressivo, nem ser permissivo. Ser assertivo. Ponto para a Kate Middleton. Ponto para a Kate Middleton.